É rapaziada, semifinal de liberta, tamo aqui pra mais um react pra TV Alviverde Hoje, Atlético Paranaense, Palmeiras, olha quem tá comigo aqui ó Donate, Cauê, Menozinho, tá todo mundo aí, e aí Donate? E o Rock também, ó Olha lá pra câmera Rock terrorista, ó lá Rock terrorista Rock terrorista Rock balbô Rock balbô e rock terror Uou, cheirou É rapaziada, tamo aí daqui a pouquinho o jogo, tamo aqui nos últimos preparativos É... Ixi Chegou? Tocou a campainha, chegou Chegou Opa E caralho, bora, chegou, chegou, é comente Rapaziada, olha quem tá aqui, é ele mesmo, é ele Ah, 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 Felipão é genial Ah, 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 Felipão é genial Ele tremo, Felipão, como é que... Eu cansei, mas eu vim trazer cerveja pra vocês Muito obrigado O senhor abandonou o Atlético Paranaense Pra vir assistir o jogo com a gente Eu vou dar uma passada aqui Porque eu adoro que vocês vão viver Vocês são muito palhaços E tu, tu é um dos mais palhaços Eu não fiz, nem começou o jogo ainda Tu é um palhaço Mas colaria agora que o senhor dirige o Atlético Tá com a cabeça do Palmeiras Deixou o time lá sozinho Como que vai ficar a sua situação com a torcida E qual que é o empate? Qual que é o resultado? O Atlético é o meu trabalho O Palmeiras é o meu amor Imagina o cara 2x0 pro Palmeiras Mas não conta pra ninguém Tchau pessoal Tchau Luiz Frenipão é genial Estou aqui Eu sou palestra de coração Eu te sinto em todas as tardes Com a força da paixão 3x93 Nós ganhamos o paulistão Foi em cima dos campos A puta da puta 4x0 do Pertão É o melhor O goleiro do Brasil O goleiro do Brasil O Everton O goleiro do Brasil É o melhor goleiro do Brasil O Everton Marcos Rocha É Marcos Rocha É o capitão O Gustavo O goleiro do Brasil O goleiro do Brasil O goleiro do Brasil O goleiro do Brasil Louco, 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 louco Esse é o mole, tudo Flaco, 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 flaco Ele é o Lopes Flaco Flaco, 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 flaco Ele é o Lopes Orgura 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 Mais a vez, mais o chute Calma, o cheiro, o cheiro Luta, a lega, a luta, a batata Sabe bem, o cheiro, o cheiro, a luta, a luta, a luta, a luta, a batata Desformando a realidade padrão Sabe sempre levar, de vencido e gozar Que de fato é campeão Defesa que de rebaça Linha da grande raça Torcida que canta e brinda Por nós, só viver de quebra E ser brasileiro Mostreitando a sua Palmeiras 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 Debalme 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 Ah, que foi isso Que isso, flaco Flaco Domina a bola Invenção demais Isso aí é palhaçado Sozinho Pelo amor de Deus, mano Olha só essa bola, velho Não, não foi nele Ah, não A gente reclama pra caralho de cara que perde esses gols do Flaco Não, não Não, não Foi na perna boa dele, velho Foi na perna boa dele, velho Ele é canhoto, filho da puta Ele fez, mano Ele quis bater de primeira, ele quis dar um tapa no campo Ele nem viu que estava com gols do Flaco Ah, mano, já perdeu o gol feito 10 milhão de gols do Flaco E olha os lançamentos que a gente ficou sem gols do Flaco A gente já perdeu Na Inglaterra não é foda-se, irmão O quê? Você já jogou bola na Inglaterra, né? Já, mano Eu tô ouvindo Ó, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio No meio, no meio Calma, Dudu, calma que é, Dudu Ah, eu não acredito, velho Eu não acredito, mano Era ali, mas não desse jeito, mano E a frente primeira, caralho É que traz pra calar a boca da torcida Ah, não, mano Não dá, né, pra trazer Não Não Ah, caralho, mano Que vacilo Porra, mano Deixar o cara Que ridículo, velho Que ridículo, mano Que gol ridículo Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, esse gol Deixar o cara levantar Nossa, pelo amor de Deus, mano Horrível, velho A defesa tá ridícula, mano Você sabe a falta de quem tá fazendo, eu acho Entendeu? É, mano Ah, não, mas aí é muito Ah, eu acho que é o miolo de zaga mesmo Nossa, ridículo Mano, que gol ridículo, velho Olha isso, mano Olha aí, o Gomes e o Murilo tão bêbado hoje, mano Como deixou o cara virar só a zoa, mano O Murilo deixou o cara dominar, mano Nossa, zoado Nossa, velho Tudo errado, mano Não, ali o gol foi em cima do Rocha Mas quem deixou dominar O Murilo, mano O Murilo deixou dominar, deixou virar Tão dormindo, velho Vai se fuder, mano Mano, tudo errado, velho Olha, olha aí Tem dez malucos na área Os caras no mesmo maluco Aí acha que toda hora vai empatar jogo Que vai virar jogo no final Não, mano Saí vencedor Lutei sem parar Vamo pra cima por tudo Hoje eu vim te apoiar Saí vencedor Lutei sem parar Eu não sei como definir mais ele Ah, põe o Mike, né, mano O Mike é mais do que ele É mais do que falar do Marcos Rocha Mas o Flaco também perdeu um gol lá Filha da puta Vai, Goiaba Ah, Flaco Acerta a cabeça, mano Aí, rapaziada Agradecer a galera da Topac Mandaram aí O Ramon mandou pra gente Cara, camisa bonitassa, hein, mano Olha que da hora Você é louco O Ramon mandou pra gente lá do Acre Lá do Acre O pessoal do Palmeiras aí O Topac mandou pra gente as camisetas Valeu, rapaziada Tamo junto, hein Faz o T Faz o T de Topac Faz o T de Topac Ai Olha o meu pé de apoio aqui, ó O primeiro Agora Hum Mas pra que fazer, hein Já sai, mano Não, pra não ficar com um a menos, né Mas Falta Ah, não, mano Como é que ele não deu falta Descendeu o ombro aqui sozinho Paca bola, caralho Falta, caralho 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 Do nada, mano Do nada, mano Desnecessário Desnecessário Caralho Caralho Agora sobe linha e ataca essa porra Agora toca na esquerda Ali, toca ali, filho Ali, mano Caralho Porra, mano A gente, mano Falou Filha da puta Pra trás não, porra Vai tomar no cu, mano Rapaziada Final de jogo É Caiu a invencibilidade aí, mas Ainda tem outro jogo, né Ainda dá pra gente buscar essa vitória aí em casa Vamos acreditar, né Rapaziada É, mano O resultado ele é Ele é perfeitamente Reversível Reversível, né Tipo Perdeu pela Pela vantagem mínima aí É Eu fico puto pelo primeiro tempo que fez, né Foi um primeiro tempo muito estranho, cara E Nossa, o gol que o Comeras tomou é É um gol revoltante, né Mas Enfim Questão de resultado É reversível, né Vamos reverter isso aí em casa, né Rapaziada É Deixa o seu like aí Ativa o sininho Se inscreva no canal Quer falar, Cauê? Alguma coisa pro pessoal? Ah, vai tomando Não Cadê? A gente vai meter os palpites Mas por isso, hein, mano É verdade A gente reverte em casa Vamos reverter em casa aí Valeu, rapaziada É isso aí Vamos pra cima Vamos pra cima